Ai, ai, Big Big Ball, Big Big Ella, a gente veio mais pra Dina e que a Laricel. Tá doado, tá aqui. Big Big Ball, Big Big Ella e quem vai trouxer no tudo foi a Laricel. A gente veio parar em Orlando e temos uma surpresa pra vocês. Ai, eu mostrei no primeiro Stories. Era você. Eu esqueci. Eu ia falar que era mais surpresa. Era você, Álvaro. Stories há pouco. Como eu adoro essa casa de Orlando. Ai, que delícia. Ai, que emoção. Ai, que chão de casa. Com muita emoção. Cara, tudo é rima agora. Tudo, pode já ficar apertando meu pinto. Ai. Ai, não sei não. Quem adivinhar o que já tem na nossa mesa. Pô, deixaram um mau café da manhã gigantesco. Amor em pedaços. Sempre tá com a gente. Toda vez que a gente vai pra Orlando. Eu amo demais, gente. Olha esse bolo aqui, pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora eu só quero ver isso porque Eu sou folha espanhol Cadê o Álvaro? Álvaro! Álvaro! Eu comecei a gravar stories O que eu tava falando desse desgraçado é que, tipo assim, a Rafa a gente separou Rafa foi pro Atleti, nós veio pra cá procurar uma loja Só que nós não falamos inglês tão bem assim Eu te falei, aqui tem uma loja que eu amo Que se chama Uber Urban Outfit Laps Como que é? Urban Outfit Outfit Eu falando que eu sabia falar inglês até agora E aí é uma roupa meio diferentona, assim, ó Ó, bem diferentona É igual do Brasil Eu fico vendo as modas do João Guilherme, daí eu quero copiar, né? Tipo, esse shortinho aqui é mega gringo, mega bonitinho Mas assim, eu tô segurando minha respiração Porque se você soltar Fudeu, véi Simplesmente eu acho que eu encontrei o amor da minha vida Mas o Álvaro espantou ele Eu não espantei nada Me espantou Você que ficou nervosa e se... Mas fechou a encenação, eu vou mandar o Zip, você postar aí Não, gente, vocês não tem noção Eu vi que esse cara me paquerou Eu tava assim, ó Ali era a loja Aí ele tava sentado, ele trabalhava na loja Ele começou a me olhar Eu olhei pra ele Só que eu não sei fletar É de verdade, não é fique, juro Pelo meu noitado Amiga, eu não sei fletar Tipo, ele me olhou, eu olhei O que eu ia fazer mais? Era só dizer assim Que eu quero uma... Ah, ou vá Não, mas deixa eu falar a real Eu tenho uma certa dificuldade de fletar Eu não sei O cara me olha, ele olha de volta Pronto, eu vou embora Eu não consigo voltar Só que aí eu voltei umas 5 vezes Você voltou 7 vezes Subiu a escada Fiz de estar falando comigo no telefone Mas a gente só olhava Que que adianta eu trocar olhar E não pegar telefone? Aí você chegava e fazia assim, ó Isso foi feio? Isso foi horrível Eu nunca ia fazer isso O Lucas fletou assim pro homem, ó Clambei uns meses como se o homem fosse pedaço de carne É que eu queria deixar a minha boca molhadinha, entendeu? Aí vocês acham que é melhor fazer assim, ó Ou assim? Eu acho que a piscadinha é mais sexy Eu acho a boca mais sexy Porque ele já entende que eu quero fazer um... Mas enfim, o cara era um gato Era bonitinho mesmo Perdi Até porque depois ele saiu da loja O Álvaro gravando tudo escondido Aí eu subi as escadas Ele veio atrás Só que ele tava com a amiga Não entendi nada Também confunde minha mente Vai que ele tava seletro E ele realmente só achou eu bonito E fez... Ou achou engraçado também Porque é a opção engraçada sempre É... É pra ter falado assim Ai, I like you Can you have your phone number? E aí começava a digitar Ai, I like you? É, era que eu gostei de você E se ele falasse assim, ô E me desse um soco? Ah, mas aí fazia parte da vergonha Não, então Ô gente, isso aqui Eu tô assim, ó Meia hora, assim, ó Porque eu não sei o que eu faria Além dos olhares O que vocês fariam? Vou ver aqui no direct O que vocês estão mandando Porque eu não sei realmente poquenar E você ri, né, seu filho da puta Agora que você casou Cabeça de Eteval E aí, Lucas Eu não sabia que eu vinha pra cá, né E aí a gente se encontrou Você falou no WhatsApp Mas você me respondeu depois? Então não tem como eu saber Eu não tenho jeito, Lucas Eu não tenho... Ó, vou mostrar pra vocês Que eu comprei esse batom aqui Que ele incha a boca Ele é um gloss E ele arde muito Porque ele tem, ó Limpe-se Limpe 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 Limpe, chato É o nome Limpe 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 Que ele tem, ó Aqui, ó Máximo Plup Que é plup Que é grande Tardendo Tardendo Calma Eu vou mostrar como vai ficar Olha o antes E agora o resultado pra vocês Gente, é muito bom Compensa muito aqui nos Estados Unidos Quem quiser chama aqui no direct No direct que eu levo Ele dá uma enxada bem gostosa na boca E fica assim, dura mais ou menos Em torno de um a seis meses Lembra que eu falei pra vocês Da salsicha Que eu faço no micro-ondas Que por mim eu só comeria Esse negócio aqui Eu achei Pois eu achei a mão no mercado Can I get a... Um... This jacket? No? Oh, yeah Ok This também? This também? Ok 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 This here? Ok Ok 1.800 bilhões de dólares 284 vezes 6 Não? 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 Ai, você era um sábio pergunto aqui Olha que eu encontrei em Orlando Meu Deus do céu Olha que gostoso Passar a mãozinha A texturinha do cabelo Parece que você tá fazendo cachorro No corpinho de pug Sabe o que você vê? E ele tem a cara do pug também É a texturinha de pug Nossa, gente E a respiração também parece muito Ah, não É a dobrinha Não tem Não tem isso Não Não, mas a... A gostosa Olha Abaixa mais um pouquinho Não A Dani tá fazendo massagem na minha cabeça Ela falou assim Nossa, que textura Parece que eu tô passando a mão do pug Aqui o rabinho, aqui o pintinho É um cachorrinho Aqui, aqui o rabinho Aqui o barabinho Porque ele faz guacamole na hora Com o caju? Não, vem com guacamole Abacamole, cara Tudo que é feito o guacamole, Lucas? Fala pra gente Abacate, cebola Salsinha Shedder Você acha que ele tá me paquerando? Todo mundo tá me paquerando agora Ha! Oh, Rafa Não, eu fiquei sabendo a Dani Oi Oi Rafaela Rafaela Rafaela, para de graça, amiga Tem esquilo na minha calça Tem esquilo na minha calça Tem esquilo na minha calça Pega Pega Pesada, tá? Eu amo ela organizando Isso é porque ela foi das câmaras Mas viva pra trás Olha a cara dela de falso Não sei se ela fingir O que você acha que é minha irmã? Selena? Não Agora vai, amiga Tá pronto Tira primeiro Pronto, bota aí Tira de raiva Vou botar mais cara Ah, velho Eu tô te vendo, você é idiota Gente, eu tô começando a cogitar Que eu sou filha do Tony Ramos Juro pra vocês Eu queria, viu, Álvaro? Eu queria que eu tivesse me cortado Mas eu queria que eu tivesse me cortado Mas não cortou? Mano! Me deu dor de cabeça Esse grito que eu dei Falta, eu fiquei muito tonto Então, eu tô começando a cogitar Eu tô começando a cogitar Onde eu parei? Ai, meu Deus Vocês entenderam Que eu já fiz Eu tava fazendo laser Sabe, eu tava tomando rocutan E laser Como queimar a pele Pode machucar E eu tive que parar Porque é só laser Pra ajudar mesmo Pra parar de nascer Esse espelhinho Melina, se eu deixar É o Chewbacca É o Chewbacca Que fica aqui, ó Olha o tamanho da minha sobrancelha Junta com a barba Junta com o bico Eu vou te bater Eu vou te bater Você falou que ia tomar banho Uma hora atrás Parei, parei Álvaro, se você me dar um susto De novo Eu vou ficar comendo Ai Mas eu acho que é bom Não é bom se você tá Lady? Não é bom se você tá eu? Mas você tá igual! Reparou nada diferente de mim? O quê? Nada diferente? Eu tô passando muito mal Ou é a minha aliança Com o seu dedo? Ei! Toda mãe chega, todo mundo olha Raba no chão, mendigo desnegócio Hoje eu posso Não vai bilionário Eu nunca fui otário Eu visiono Se eu tô com a droga, eu te viro por tempo Fecha em Miami, eu chamo dinheiro No caso inteiro do trap E ao pé que tu sou, eu tô fazendo por campo em si mesmo Se eles tão se achando, avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque o homem faz tu passar A pena casada, a patroa é revoada Me respeita, eu te abrigo a respeitar Caralho, zoeira, para, para Caralho, você é bom em mira, velho Bota aqui no meu culo Para, que brincadeira idiota Pode jogar, pode jogar Nossa, vai sujar o lago Toma, toma Volta, amiga, vai, dá nele de novo Eu não vou brincar, sério, eu não comparto tu com isso Mas fala, você tava atacando o sinal nele até agora, sua falsa Eita, eu tava atacando Desfecho da tour de ontem do bof que eu paquerei Resumindo bem rápido O cara, ele só me reconheceu Ele tava sem óculos Por isso que ele me olhou Ele só me reconheceu E eu achei que foi uma paquera Porque ele olhou no fundo dos meus olhos E aí ele também mandou direct Ele mandou direct, gente Eu fiquei ontem com a cara à noite Dentro da cama Deixa eu mostrar aqui, ele mostrou Calma Aí ele mandou aqui, ó Sou eu, quer, 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 quer Aí eu mandei um áudio pedindo perdão Porque eu entrei no perfil dele E ele tinha foto com a mulher E com criança Aí eu pedi perdão, desculpa Eu achei que tava me paquirando Ele falou, fica tranquilo Olhei porque sabia que reconheci de algum lugar Aproveita e abre a viagem Abraços Amigo Amigo, até quando você quer falar uma coisa séria Você fanfica Gente Amigo, o olhar dele era muito do tipo Até quando é real Você tá me filmando Você tá se filmando Eu tô ficando muito mal Aí o homem, gente Ele só tava tentando reconhecer Se era o Lucas mesmo O resumo é isso Por que que Deixa eu fazer a cara que ele fez Ele fez assim, ó Segura aqui o celular Lucas, olha, é fanfic Ó, ele tá aqui na mesa Ele tava atrás do balcão Aí eu tô vindo nessa direção aqui, ó Aí ele fez assim, ó Deixa eu olhar pra câmera Essa é a direção, vocês Aí ele fez assim, ó Lucas, ele não fez assim Foi olhar de paquera Mas aí não vai mais Porque isso aí é Três Fantasmas Ele não fez assim Como ele fez então? Mostra o seu Como você acha que ele fez Primeiro que você nem viu Vai, peraí Peraí O homem fez assim, ó Não fez Ele não fez de longe Não, na verdade Ele fez assim, ó Nossa, Alvaro Eu quase vomitei Ele não fez isso Eu juro que eu vi o olhar dele Mas o que ele disse O Lucas fez assim, ó Nossa Foi eu que fiz isso pra ele Assim, com a boca Pra ver se ele me queria Resumindo Resumindo Né? É isso Né? Mas não foi fanfic Só pra eu esclarecer aqui pro povo Não foi fanfic Mas é uma história pra contar Né? É, porque o cara era casado Tinha mulher E ele só tava me olhando Porque ele me reconheceu Porque às vezes Às vezes sobe a cabeça Né? Fica assim Não, eu tô passando muito mal A cara dele é minha? É a filha perdida Gente, a mãe da Rafa Que o Néz falou O homem tá aqui, ó A mãe da Rafa Mãe Vai ali do lado da Rafa Vai aqui do lado da Rafa A gente parece Fica assim Fica assim Fica assim Fica assim E aí Música Música